Domina, protege, tenta a finta, Matheus Ribeiro contra ele, o passo é para o Mugni, caiu na perna boa, cruzou por baixo, Yuri dá o carrinho, perdeu, Mugni para o Jacaré, bateu, Thiago, chega forte o Bahia. Porque você vê aí Alex e Nenê mais avançados, olha o Paulo Vítor onde está marcando lá o Jacaré e o Edmar por dentro. Bola nas costas do Edmar, atenção a batida para o gol, escapou nas costas da marcação da Vó, que é o desvio. Arena Fontenova, ao vivo, Nenê, direto para o gol, atenção, olha o gol, gol! Desparece ter entregado a Paçoca, aplicou na dúvida, dividiu com o Tubarão, falhou o goleiro. Tenho dúvidas se o gol será dado para o Tubarão ou para o Goulart. Largando a bola totalmente, o Tubarão coloca para dentro, tem o desvio do aí, Guga. Mugni cruzou da Vó de Cabeça. Escapa, Jacaré devolve boa bola, Marcinho ameaçou, cruzar, desistiu agora sim com a canhota para o Goulart de Cabeça, Thiago tira. Bonito domínio do Bahia. Matheus recebe de volta, tabelou com o Daniel, Matheus Bahia cruzou, olha o gol contra! Gol do Quinteiro para o Bahia! Festa da turma, tricolor para a Bahia, minha porra é do torcedor. Goulart espera pela bola levantada. Mugni, perna canhota na boca do gol, Goulart! Gol do Bahia! Duas opções para a batida em escanteio na Fonte Nova. Bola tocada para trás, Marcinho, Jacaré! É que ele estava reclamando pedindo cartão ali numa suposta cutuvelada no PV e o Cláudio falou assim, não pegou no rosto, não pegou no rosto. Ganha bem, Davó! Ganhou do Quinteiro, Davó foi para o grandeiro, bateu, defendeu o Thiago, tem sobra, o Daniel, Davó! Está valendo tudo isso! Davó, para para o Daniel, dominou, bateu, espalma o Thiago Rodrigues! Que pressão do Bahia! Se o Vasco no primeiro tempo tinha pelo menos o setor defensivo bem organizado, bem distribuído. Com a perna canhota, bate aberto. A batida sobre o gol do André! Que chute foi esse? 6 mil lembrando que o maior público da Arena. Daniel vem para o Bahia, Daniel bate de canhota, espalma o Thiago! Cruzou, forte demais, deu uma pancada lá do outro lado, o Jacaré tenta o domínio, conseguiu! Está em campo, está em jogo, Copete com o Luiz Henrique de cabeça, a bola está oferecida, o Luiz Henrique dominou, bateu, defendeu! Sobe o Frição, sobe a tensão! Bola no Figueiredo, conseguiu o toque de cabeça, Edmar dominou, atenção, bola na grandeira, escapou! Pô, do Aguinaldo, ele tirou o gol do PEC! Vem cá, vem cá, vem cá. Você perdeu esse jogo porque estava dando banho na sua girafa de estimação? Não foi só isso que aconteceu, não! Lá no GE.globo, os melhores momentos estão bem mais completos. No GE.globo você tem a melhor experiência porque o GE.globo... Então... O GE.globo, o GE.globo, o GE.globo.